5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ele Ela mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando ocupa a nossa música vender Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando ocupa a nossa música vender Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei E quando tocou a nossa música vender Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música vender Chorei, 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 chorei Saudades da Morena, chorei Uhul Vai abraçando E é bomzinho Vai trabalhando e vai dançando, irmã Show na gré Se queimar o cão é zero, pois vacilando Uhul E é bomzinho Janta, mula, babi Espina, menina Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda Que a culpa não é minha É sua Tive culpa, amor Não tive culpa E dele quem botou no PPK sem camisinha 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 Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda A culpa não é minha, não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na PPC sem camisinha 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 Bota a piseira, manda abraçando Arraia pra parede ao meu irmão Columidou, rabando bichão Estourou de novo meu irmão Chega no meu compa E a mãozinha, meu irmão, bota a piseira, bota a pressão A fitezinha com as pés, é essa, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrado Até gosto das satinhas, mas e aí o não é safada Que senta sem compromisso e pede tapa na rabar A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, sacada, menos conversa É só botada, botada, sacada, menos A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, sacada, menos conversa É só botada, botada, só cada vez nos convém É só botar em merda, conversa mesmo Conquistando o Brasil Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, porque só paixão não tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, porque só paixão não tá ferrado Até gosto da santinha, mas e aí eu não safado Que se tá sem compromisso, pede tapa na barba A Fitezinho com as perversas é só botada, botada, só cada vez nos convém A Fitezinho com as perversas é só botada, botada, só cada vez nos convém É só botada, botada, só cada vez nos convém Tire o meu nome da sua boca, cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tenho que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a desmereza entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua João da mídia é muito tardinho Arrequistando o Brasil Tire o meu nome da sua boca Amor de rapariga, meu irmão Amor de rapariga, meu irmão Cabaré que eu não mando, eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Ei, é pro pai Essa é pra gente tomar cachaça Lembra do passado Amor de rapariga, maior que seja Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga, não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a desmereza entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Fala, sangue Amor de rapariga, meu irmão Eita, negócio bom Ai, meu Deus do céu Cabaré que eu não mando, eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita, é pro pai Essa é pra gente macaxar, sem lembrar do passado Amor de rapariga, é o maior que tem A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque, sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bato Sem o que eu te fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque, sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bato Sem o que eu te fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Eita, meu irmão O forrozinho bom Eita, época boa Fala massa, meu bumbá Tem que respeitar E a pãozinho Falando de amor, meu irmão Essa cruz apaixonada Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente Pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro Pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração Eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Eu limento a gente e não controlo o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar Eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar-se amor doente Que existe em mim, mas tem que ser ligeiro Pois se ele chegar primeiro, fode o meu coração E eu já preveio o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembrar você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembrar você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar E a pausa da cachoeira, meu irmão Fala de amor Agora se vai arraiar pra paredão, meu compadre Chama Eita mula diferenciada, meu irmão Essa é a diferença E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Aí no dedo quando vem aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Safada Conquistando o Brasil Eu gosto da safadinha Fala de amor 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 Assim Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo quando vem aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Eita mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Eita Eita Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Eu gostava de você E você de mim É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito João da mídia misturadinho Conquistando o Brasil Não tem jeito não É do meu jeito Não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Eu gostava de você E você de mim Eu gostava de você Não tem jeito não Eu gostava de você Que mudou assim Eu gostava de você E tem jeito não É do meu jeito Eu gostava de você E a pauzinha, que é minha irmã, bota a piseira, bota a pressão, arraia pra paredão, volume 2 E a pauzinha, arraia pra paredão, minha irmã, bota a piseira, bota a pressão, volume 2 Dá o play E a pauzinha, ai meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, bota a pressão, arraia pra paredão Hoje é sexta-feira, mas eu tô cheio de 5 de intenção, pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho, mas volto com mais cinco no civicão Agora a parada fica séria Eu jogo ela nos quartos, apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Ai meu Deus do céu, bota a pressão, bota a piseira Arraia pra paredão, meu irmão, se você não há, bolo me tem Estourou mais um, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês Foi a sexta-feira, mas eu tô cheio de cinco de intenção Eu saio sozinho, mas volto com mais cinco no civicão Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto, apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês A roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês Arraial paparazão, volume 2, baixa aí, compadre Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na João da Mídia, o Esquete Conquistando o Brasil Brasil Arraial paparazão, irmão, ramo do bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Música 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 Música